A difícil tarefa de conviver com pessoas de dupla personalidade. Vamos lá. Querido, eu tenho certeza que todos vocês ou já conviveram com esse tipo de situação ou convivem com esse tipo de situação. Sabe aquela pessoa que um dia você chega lá e ela está sorridente, feliz da vida, radiante, brilhante, brincalhona, extrovertida, e no outro dia ela está com a cara emburrada, toda fechada, dando coice para todo lado. Parece até que não te conhece, parece até que não te conheceu e você olha para ela e vê aquela pessoa. Poxa, a pessoa está irreconhecível. E isso, meu irmão, é comum a gente nos deparar com pessoas com esse tipo de comportamento. Às vezes é na própria família, no seio da própria família. Às vezes é no ambiente de trabalho, e às vezes é dentro da própria igreja. Aquele irmão que um dia chega lá, é brincalhão, divertido, outro dia você chega e o cara está com a cara desse tamanho, parece que engoliu um poste e, sei lá, você fica até com medo, né? E triste, né? Porque realmente essa situação, irmão, de conviver com pessoas de dupla personalidade, né? Eu estou usando esse termo. Claro que o termo para dupla personalidade na visão científica, psicológica, ela é muito mais profunda e muito mais abrangente do que isso que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando na visão rasa, obviamente, né? Na nossa visão comum, popular, das questões do dia a dia. Não na questão científica, psicológica, eu não estou colocando nessa visão. Mas enfim, e você fica triste, você fica triste, você fica, poxa vida, lamentando aquela situação, decepcionado com aquela pessoa, e você não sabe como lidar com isso. Às vezes você pensa em sair da igreja que você está congregando por conta de ter pessoas assim, você pensa em sair do trabalho que você está trabalhando por conta de ter pessoas com esse tipo de comportamento. Enfim, você fica aí num mate sem cachorro, querendo uma solução e, sabe? Lembrando que amanhã vai ter que encarar aquela pessoa de novo, não sabe como é que vai estar o comportamento dela, e você já fica ali meio assustado, se pode brincar hoje ou se tem que ficar sério. Sei lá, você já fica assim, cheio de dúvida como é que você vai agir com aquela pessoa no dia seguinte. Cada dia, quando é no trabalho, quando é na igreja, né? Quando é no trabalho, todo dia que você vai para o trabalho, você já fica ali sem saber o que vai acontecer ou o que esperar daquela pessoa. E se é na igreja, do mesmo jeito. Quando chega o dia de culta, você também não sabe. Quando vai encontrar aquele irmão ou aquela irmã, você não sabe como lidar com aquela pessoa, né? Como que vai fazer. Então, nós temos, irmãos, o exemplo mais clássico da Bíblia em relação a essa questão é entre Saúl e Davi. Observe o que é. Vamos chamar, né? Uma pessoa de dupla personalidade na Bíblia e como que a gente pode conviver com as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Como a gente pode lidar com elas, né? Porque muitos delas são assim e magoam a gente, entristecem a gente e ainda dizem que são assim porque são sinceras, são assim porque são resolvidas e que não vão mudar, né? Porque esse é o jeito delas mesmas e tudo mais. Então, isso e entristece ainda mais. Entristece ainda mais porque você tem esperança de ver aquela pessoa mudar. Mas, enfim, em certos casos, quando realmente é um transtorno de dupla personalidade, né? que tem aí o seu nome científico, né? Um nome aí que é chamado pela ciência, que é transtorno dissociativo. Mas, enfim, como eu disse, a questão aqui não é científica. Mas nós temos aqui o caso de Saúl e Davi. Olha só como é que foi que aconteceu e como é que Davi lidou, né? Com essa situação. Saúl, quando conheceu Davi, né? Viu Davi ali no campo de batalha enfrentando o gigante, ficou maravilhado. Olha quem é esse menino. Lá em 1 Samuel 17, 1 Samuel 18 e em diante. E você vai ver essa situação em que Davi viveu com Saúl. Aí Saúl chegou. Quem é esse menino, rapaz? Esse rapaz é filho de quem? Ele disse, olha, é filho de Jessé. É o menino que veio aí e tal e resolveu o problema, aquela coisa toda. Não, eu quero que esse menino more comigo. Ele tem que vir morar num palácio. Ele tem que ser meu págino de arma. Ele tem que me ajudar. Tem que estar aqui comigo. Foi lá, falou com o pai do menino. O pai do menino liberou. Davi foi morar lá. E ali, irmão, o Davi começou a conviver com ele. De repente, Davi saía para as batalhas com ele. Davi começou a ter vitórias. Saúl começou a ter ciúmes. Começou a mudar o seu semblante que uma hora era de simpatia para com Davi. Agora, o semblante dele já não era mais de simpatia. Já era um semblante desconfiado. Quando Davi olhava para Saúl, já não era mais aquela alegria. Era um semblante desconfiado. Aí, tinha dia que Saúl estava lá sorridente, alegre. Vem, Davi. Senta aqui com a gente. Coma aqui com a gente. Outro dia, Saúl estava com a lança na mão, jogando em Davi. Um dia, Saúl estava lá perseguindo Davi, querendo matar. Outro dia, Saúl olhava para Davi e dizia, Davi, realmente você é justo mesmo. Ia-se embora, desistiu de matar Davi. Já no dia seguinte, ele já estava lá de novo com a equipe dele, querendo matar Davi, perseguindo Davi. Então, Davi, ele passou esse problema, essa difícil tarefa de conviver com essa pessoa de dupla personalidade que era o rei Saúl. Mas, como foi que Davi resolveu esse problema? Como foi que Davi lidou com isso? Isso foi uma tarefa realmente desafiadora para o jovem Davi. Primeiro, Davi, ele ficou na dele. E eu aprendi isso, irmão. Quando você tiver esse tipo de pessoas no seu ambiente de trabalho, dentro da igreja, ou no seu, da sua família, que são normalmente os ambientes que a gente tem mais proximidade com as pessoas, que você perceber que aquela pessoa tem esse tipo de comportamento, essa dupla personalidade, então você tem que aprender a conviver dessa forma com ela. Fique na sua. Foi isso que Davi fez, ele ficou na dele. Saudável, opa, tudo bem, bom dia. Pai do Senhor e tal, e pronto. Ficava lá na dele. Não tirava brincadeira, não fazia gracejo, não fazia gracinha, apenas ficava lá na dele. Cada pessoa a gente tem que tratar da forma como ela é. Se a pessoa é brincalhona, é divertida, pronto, a gente trata ela de forma divertida, de forma brincalhona, tudo mais, tá? Se você não tem esse problema de dupla personalidade. Agora, se a pessoa é emburrada, pronto, tranquilo, trate ela com amor, com carinho, dê um bom dia, paz do Senhor e pronto, fique na sua. Isso não quer dizer que você não ama aquela pessoa, simplesmente você está tratando ela da forma, respeitando a forma que ela é, respeitando o jeito dela ser, ok? E essas pessoas que um dia estão ali sorridentes, brincando, né? Tirando brincadeira e tal, e de repente um dia você foi tirar uma brincadeira e a pessoa olhou pra você já com a cara desse tamanho, então esse tipo de pessoa com esse comportamento você já tem que agir diferente também. Você também tem que aprender a ficar na sua, ok? Ficar na sua. Trate ela bem, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma paz do Senhor e pronto, meu amigo, fique na sua. Reaja com ela de acordo com que ela reagir com você. Espere sempre a reação da parte dela. Se ela chegar reagindo brincando, pronto, amém, glória a Deus, opa, tatatata. Se ela naquele dia chegar com a cara fechada, você também não precisa fechar a sua cara, mas seja simpático e poucas conversas naquele dia. Melhor do que entrar em conflito, em confronto, criar um mal-estar no ambiente de trabalho, no seu da família e dentro da igreja e acabar precisando de haver, nunca mais ir à família ou ter que deixar o trabalho ou ter problemas com os próprios irmãos da igreja. Então é importante a gente ter esse tipo de sabedoria pra lidar com isso. É uma questão muito complexa, muito complexa mesmo porque o ser humano ele é complexo. Pra você ter uma ideia, a ciência é muito complexa e a ciência chamada psicologia e psicanálise ela é a ciência mais completa ainda, aliás, mais complexa ainda, né? Porque a mente do ser humano ela é muito complexa e muito complicada. Então faça isso, ok? Faça isso. Saul, ou Davi, quando ele viu o comportamento de Saul, um dia era do jeito, um dia tava amando ele, outro dia tava odiando que ele ia até matar. Saul fez o quê? Davi, Davi ficou na dele. E quando Davi realmente sofreu perigos mesmo, de morte, ó, pegou o beco, fugiu, foi embora. Continuou amando Saul, continuou orando por Saul, tanto é que quando Saul ia matar ele, os soldados de Davi tinham a porta, agora vamos matar ele, Saul disse. Davi dizia, não, de maneira alguma, não vamos fazer isso. Ele é um gílio do Senhor e tal, né? Aquela história toda. Então, mas Davi, ele não, de maneira alguma, levantou a mão contra Saul, ou quis agredir Saul, ou quis matar Saul. Ele simplesmente ficou na dele, se retirou, ficou no canto dele quieto ali, e pronto. Amando Saul, é, tendo respeito por Saul, mas na dele. Essa, irmão, é a melhor atitude, o melhor comportamento que você pode ter para com essas pessoas. Essas pessoas, elas são pessoas que sofrem muito, que passam grandes turbulências dentro do seu eu, dentro do seu ser, e são pessoas que normalmente precisam até de ajuda médica, precisam até de ajuda psicológica, psiquiátrica, e com a gente, a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas dessa maneira, certo? Dessa forma. Continuar amando, obviamente, entender que a pessoa é daquele jeito, que a pessoa é daquela forma, e que a gente precisa aprender a conviver com aquilo, a lidar com aquilo, e simples e fácil. Simplesmente, você é, como foi dito aqui, fique na sua. Então, essa é a melhor atitude para lidar com pessoas de difícil, é, a difícil tarefa de conviver com pessoas de dupla personalidade. Sei que não é fácil, sei que a gente se magoa, a gente se entristece, mas são, tem pessoas assim, fazer o que, né? Quem dera todo dia, a pessoa fosse do mesmo jeito todo dia, né? Sempre, né? Essa pessoa é fechada, que ela fosse fechada sempre, toda vida fechada. Se a pessoa é aberta, extrovertida, que ela fosse sempre ali. Enfim, mas, infelizmente, né? Existem essas situações, tá? E, às vezes, isso até, é, tem esposas que sofrem com maridos assim, tem maridos que sofrem com esposas assim, e convivem com aquilo, e isso causa um mal-estar terrível, tá? Eu posso até imaginar, graças a Deus, eu não tenho esse problema na minha casa, mas posso até imaginar como seja, conviver com pessoas assim. Se a gente só, nos encontrar com essas pessoas, já é complicado, já é difícil, você já fica nervoso, poxa vida, hoje eu vou me encontrar com fulano, com fulana, como é que ela vai estar hoje, como é que ele vai estar hoje, será que ele vai estar sorridente, será que ele vai estar fechado, pronto, eu vou chegar na minha, vou chegar na minha, né? E vou olhar para a reação dele, vou falar, vou saudar, vou esperar a reação dele. Se hoje ele estiver sorridente, amém, sorridente, né? Se estiver fechado, bom, também fico na minha fechado, com amor, com carinho, mas fica ali no meu cantinho quieto. Então, é assim que tem que fazer mesmo. É assim que tem que fazer para evitar conflito, tá? E para que haja uma boa convivência. Pode ter certeza que eu estou falando pela palavra de Deus e estou falando por experiências próprias de diversas, não uma pessoa só, diversas pessoas, mas diversas pessoas mesmo que eu já tive que lidar com isso na questão ministerial. Então, é bem complicado, bem complexo, é isso aí, ok? Não é bipolaridade, tá? Bipolaridade é outro tipo de transtorno. Tem uma linha tênue que divide a bipolaridade da dupla personalidade. Só como eu disse, a questão aqui não é científica, só mesmo uma palavra aí para ajudar você que convive com essa situação. Então, resumindo, fique na sua sempre. E sempre que você souber que vai encontrar aquela pessoa, seja na escola, no trabalho, na faculdade, na igreja, na família, reunião de família, já sabe que a pessoa assim, não, sempre vá na sua. Não é você ir emburrado, fechado, já pronto para dar um coiço, não. Simplesmente ir na sua. Na gentileza, na elegância e na sua, ok? Bom dia, boa tarde, pai do senhor, boa noite, pronto, né? E aí a forma como a pessoa responder, você já sabe como é que ela está naquele dia e pronto, vai lá para o teu cantinho, fica na tua lá, continua amando, continua orando pela pessoa, continua querendo bem aquela pessoa, mas na sua, exatamente, para evitar problemas, ok? Então, queridos, é isso, eu espero que essa palavra possa ajudar vocês, tá? Beijo no coração, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau.